Compre agora nossa coleção de short jeans do 36 ao 44. Olha, vários modelos, várias cores, várias tonalidades para você incrementar a sua loja, tá bom? É um jeans lindo, tá? Grosso, cheio de detalhes. Compre 30 peças, eu te garanto o frete gratuito para qualquer local do Brasil. Fica aqui no aguardo da sua seleção.